Você pode se quiser dividir pra somar com alguém Um sorriso, uma palavra de amor não machuca ninguém Hoje pode ser um tempo melhor do que ontem Basta cada um fazer seu papel e não tem desculpas Todo mundo pode ser Papai Noel Vem me dar de presente o teu perdão Um abrigo, um abraço, atenção Um brinquedo, uma luz, abre o coração Um amigo de fé traz o céu pro chão Neste Natal, divida o seu coração e a sua sorte Com alguém que precisa de você No comércio de Ilhéus, pra ganhar e doar, é só comprar Um feliz Natal, vamos dar as mãos Um feliz Natal, divida o seu coração e a sua sorte Um feliz Natal, divida o seu coração e a sua sorte Um feliz Natal, divida o seu coração e a sua sorte